O que acontece quando você retira o carboidrato da sua dieta? Ou seja, você para de comer carboidrato. Mas o que é carboidrato? Vou apresentar pra você carboidrato em termos fáceis de compreender. Carboidrato é o açúcar que tá na Coca-Cola. Carboidrato também é a frutose que tá em frutas, por exemplo, como a maçã. A maçã é bem rica em frutose, que é um tipo de carboidrato. O amido do milho, por exemplo, tudo que é feito de milho tem um teor alto de carboidrato. A fécula da mandioca também é um carboidrato muito potente. Tudo que é feito a partir de mandioca também tem alto teor de carboidrato. O trigo também é um carboidrato, ou seja, tudo aquilo que é feito de trigo, de farinha de trigo, também é alto teor de carboidrato. E tem muitos outros, por exemplo, como a aveia. O carboidrato, quando você ingere, ele vai gerar glicose dentro do seu corpo. Quando ele for absorvido, ele vai ser absorvido como glicose. E glicose é aquilo que a gente faz lá no exame de sangue pra ver se você tem diabetes. Se a sua glicose estiver muito alta, você tem diabetes. Então, carboidrato, glicose, tá ligado a diabetes, e muitas outras doenças crônicas dos nossos dias. O que acontece quando você deixa de ingerir carboidrato é que o seu corpo vai ter que arrumar um outro modo de gerar energia. É possível isso? Sim, o seu corpo pode gerar energia a partir da gordura. Por isso que o seu corpo acumula gordura, porque na hora que precisar de energia, estiver faltando alimento, por exemplo, como acontecia há milhares de anos atrás, o seu corpo usa a gordura como combustível. Então, gordura é uma fonte de combustível, assim como a glicose. Mas quando você para de comer glicose, aí o teu corpo é como se ele tivesse que utilizar uma energia, um combustível diferente do que ele estava usando predominantemente. É a mesma coisa de você estar usando gasolina no seu carro e passar pro álcool. Ou o contrário. Não é quando você estar usando álcool no seu carro e passar a usar só gasolina. O seu carro tem que se adaptar pra ele queimar outro tipo de combustível. É isso que acontece no caso aqui da glicose, se você deixar de comer os carboidratos. Isso é benéfico pra o corpo? Sim. Existem vários estudos mostrando os benefícios de uma dieta com baixo teor de carboidrato. Existe a dieta low carb, que é de baixo consumo de carboidrato. E existe uma dieta de muito baixo carboidrato, que é a dieta cetogênica. Você ingere cerca só de 20 gramas a 50 gramas de carboidrato por dia. O que que acontece? Seu corpo agora vai ter que queimar gordura pra gerar energia. E essa gordura pode ser a gordura do seu corpo, que é interessante, porque você vai emagrecer. E ele pode também utilizar a gordura que você vai comer na sua dieta. Desse modo, se ele usa a energia através da gordura, de uma forma mais eficiente, digamos assim, ele vai usar a gordura do seu corpo. E você vai emagrecer. As dietas de baixo carboidrato, elas funcionam pro emagrecimento, mas além disso, elas funcionam como terapia também. Você pode pesquisar sobre dieta low carb, dieta cetogênica, que você vai ver muitos profissionais da saúde usando esse tipo de dieta pra promover saúde. E muitas questões são melhoradas com esse tipo de dieta, principalmente a síndrome metabólica e também o diabetes, que é o caso, por exemplo, de que tem resistência à insulina e de que tem glicose muito alta. Se é o carboidrato que aumenta a glicose, se você para de comer carboidrato, teoricamente, e é assim que funciona, a sua glicose vai cair. Nesse caso, você vai melhorar o quadro do diabetes. Agora, o interessante é que os profissionais de saúde que trabalham no tratamento do diabetes, eles mandam você comer carboidrato do mesmo modo. Cerca de 50%, 60% da sua dieta é carboidrato. Se é o carboidrato que faz aumentar a glicose, nesse caso, não vai resolver nada, porque você está comendo muita glicose, muito carboidrato vai virar glicose, a glicose vai aumentar, e você tem que usar um monte de remédio pra tentar baixar essa glicose, o que não acontece na maioria das vezes. Dieta low carb, dieta cetogênica, dieta do tipo sanguíneo, são modalidades disciplinares do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Dentro do curso de naturopatia, você vai aprender sobre essas dietas e como aplicar essas dietas no dia a dia. Essa é uma das disciplinas do curso, são mais de 20 disciplinas. Você vai aprender plantas medicinais, óleos essenciais, extrato de plantas, vai aprender também sobre terapia orto-molecular, usar as vitaminas e os minerais para promover saúde e resolver problemas de doenças. São mais de 20 disciplinas. Eu falei apenas algumas delas. Então se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, na área das terapias complementares alternativas, essa é a sua oportunidade. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil visa formar profissionais que trabalhem e entendam das terapias complementares alternativas. Você como profissional naturopata vai auxiliar as pessoas em complemento com a medicina tradicional e vai promover uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Pensa no que eu falei. Se é o carboidrato que aumenta a glicose, então se você comer pouco carboidrato, você vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. O curso de naturopatia tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender tudo aquilo que está relacionado à saúde natural. E você pode atuar na área da saúde natural sendo um profissional. Quem sabe ter a sua clínica, seu consultório, atender os seus clientes pacientes, ter a sua loja de produtos naturais e saber informar e argumentar com os seus clientes a respeito das terapias naturais. Muitas pessoas estão buscando as terapias complementares alternativas para melhorar a sua qualidade de vida. Então é uma profissão que está crescendo. E com certeza, se você fizer esse curso, você vai obter conhecimento suficiente para instruir essas pessoas, para atender essas pessoas e para ajudar essas pessoas a resgatar uma qualidade de vida melhor e quem sabe até mesmo a sua autoestima, que é o caso, por exemplo, das pessoas que procuram emagrecer. O curso é totalmente online, as aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor em tempo real na sala de aula virtual. Fazer aí os seus questionamentos, as suas perguntas, argumentar com o seu professor e também com os colegas de classe virtual. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Final de dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode começar a atuar na área da saúde natural. Federal Fundamental Filosofa